E ae, todos bem? Meu nome é Alexandre e você está no canal Controle e Confia. Sejam todos bem-vindos. Vamos à promoção tela abaixo do dia. Hoje a gente vai de placa de vídeo RTX 4060. A placa está sendo bem polêmica, pois sua configuração em números é mais básica que uma 3060. Só que quando você realmente testa o seu desempenho e comprova suas tecnologias mais atuais, elas superam muito uma 3060. Então é uma placa que vai te dar qualidade sim, ela compensa seu valor por conta dessas tecnologias atuais, tanto o DLSS3 quanto sua economia de energia, principalmente essa questão de economia de energia, e ela esquenta bem pouco. Então vou deixar esse link na descrição, no link tem toda a sua especificação técnica. Há outros links legais também, tanto referente ao canal quanto referente a outras promoções. Acompanhe a nossa live de jogatina, acompanhe nosso vídeo de promoções e é claro, se tiver alguma dúvida, deixe aqui no comentário que eu respondo. Se puderem comprar por esse link, vocês estão ajudando bastante o canal. Valeu, gente! Obrigado! Segue aí!